A ração dos monstros. Aos cães damos ossos, aos monstros damos medo, crescem, muito bem assim. A vizinha de baixo criou um muito grande, tão grande que já não cabia debaixo da cama, nem dentro do guarda-fatos, e acabou por ser adotado pela vila inteira, que lhe dava de comer. Os monstros também começam por ser coisas pequeninas, um medo infundado, um medo minúsculo daquele senhor, daquela maneira de vestir, daquela maneira de comer. Tudo pode fazer medo. E, quando damos por isso, junto à nossa casa, nas ruas, a toda a nossa volta, vive um monstro muito grande. Mesmo muito grande. Por vezes, esses monstros parecem muros, e enguardam tanto que ficam de botão armado.